Para não fazer visita, está lá o Caio agora não pode mais fazer visita Está proibido a visita Olha aqui, primeira mão, olha aí Ei, seu Roberto Vem cá, seu Roberto, olha gente 78 anos, se formou em gestão econômica, gestão financeira O senhor é um exemplo para o mundo, seu Roberto Parabéns, viu? Que Deus te abençoe Quando você ligar a televisão cedo, você assiste Aqui no SBT, eu vou estar lá Que maravilha Ovô, estamos esperando o Dudu para tomar uma cachaça com a gente lá Tomar um licorzinho, uma cervejinha Maravilha Dudu, obrigado, hein, cara Satisfação, nossa, que legal te conhecer Vocês fazem um trabalho espetacular Escuta Isso devia ser televisionado É que vocês já estão na internet Acabou lá? Acabou, acabou E que hora que nós vamos embora? Agora E cadê o cara? Está ali Está esperando você Tá esperando você Tchau 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 Tchau